Oi, oi, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura da Heroes Park e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o que é Remarketing e como ele funciona. Por mais efetivos que sejam, nem todos os conteúdos digitais geram conversões no primeiro contato com o lead. Daí a importância do Remarketing, que é exibir novamente em um anúncio ou campanha para o mesmo usuário no Google Ads. Assim como uma campanha comum de anúncio, você pode segmentar vários grupos de pessoas para visualizarem novamente o seu produto ou serviço. Mas essa não é a única vantagem do Remarketing. Confira o vídeo completo e entenda como funciona essa estratégia e por que ela vale a pena. O que é Remarketing e como ele funciona? Provavelmente, a maior motivação para aderir ao Remarketing é saber que apenas 3% dos seus visitantes do segmento de compras online convertem no primeiro contato em um anúncio. Por isso, é interessante persistir, resgatar carrinhos abandonados, apresentando novamente aquele produto ou apenas oferecendo um segundo item para quem já efetou uma compra. Vale a pena lembrar que é preciso cuidado para não aborrecer seu lead com o Remarketing. Normalmente, campanhas duram 30 dias e você deve limitar o Remarketing em até 10 vezes por lead. Benefícios da estratégia 1. Aumentar a sua taxa de conversão e o seu ROI, que é o retorno sobre o investimento. Olha, que tom é esse? Investe esse. Se você expõe por mais vezes um produto e ainda mais de forma segmentada, haverá mais chances da venda ser concluída. Com isso, o custo por venda também diminui e o seu ROI aumenta. 2. É um lembrete ao seu lead. Quando se fala de uma taxa de conversão de 3% no e-commerce, não significa necessariamente que se trata de pessoas desinteressadas. O fato é que na tela de um computador ou de um celular, você compete com vários conteúdos. Assim, é natural em que o seu anúncio, mesmo sendo algo que seu lead precisa, se perca no meio de várias informações. 3. Proporciona economia na sua estratégia de marketing. Sabe a lógica de que um conteúdo de fundo de funil é menos custoso, porque o lead já vem do topo e conhece seu negócio? Acontece um fenômeno parecido aqui, até porque o remarking pode se basear no funil de vendas. Se certo anúncio já apareceu para um visitante, a conversão por tabela fica mais barata. 4. Possibilita um alto grau de segmentação. Além da segmentação básica que todo gerenciador de anúncios possibilita, você tem a possibilidade de escolher livremente quem vai rever seus anúncios ou receber seus e-mails de remarketing. Alguns exemplos. Leads que compraram R$ 500 em produtos, ou que se inscreveram em uma newsletter, ou um grupo que respondeu um formulário. E por último, vamos falar sobre 4 dicas para o seu retargeting. 1. Escolher o melhor momento para a reexibição dos seus anúncios. Configure o anúncio para aparecer nos picos de navegação. Encontre os horários que, por algum motivo, convertem mais. 2. Excluir públicos. Clientes que já compraram ou simplesmente não lidam bem com o remarketing devem estar em uma lista negativa para não receberem aquela mesma informação e ligarem o bloqueador de anúncios. 3. Analisar métricas. Se você... Não, amiga. Eu tive que olhar na minha mão. Que eu não perdoe. Desculpa, pessoa que vai editar. 3. Analisar métricas. Se você não analisar o sucesso da campanha, não estará fazendo remarketing. Priorize um bom CPA, que é o custo por aquisição, ROI e taxa de conversão. 4. Não utilize a tag do Google Ads no e-mail. Na tentativa de fazer remarketing por e-mail com o Google Ads, algumas pessoas acreditam que basta colar o código também no software de e-mail. Acontece que a maioria deles não executam JavaScript e o código é automaticamente ocultado, tornando seu e-mail suspeito e com alta probabilidade de cair em um spam. Dessa forma, o remarketing é uma estratégia de marketing digital que pode ser vital para o seu negócio, especialmente se você trabalha com produtos digitais ou físicos. Para dar seguimento a uma campanha como essa, é também imprescindível ter um bom funil de vendas à mão. Então, teste gratuitamente o Spark Funnels. A nossa ferramenta permite o disparo de e-mails ilimitados, além de permitir a criação de funis de venda de alta conversão, criação de landing pages, transmissões de webinars e outras funcionalidades. Tudo isso disponibilizando métricas para o acompanhamento. Ficou com alguma dúvida? Pode deixar um comentário aqui embaixo. E se você quiser, você pode nos enviar uma mensagem nas redes sociais. Elas vão estar aparecendo aqui embaixo. Nosso Facebook, Instagram e LinkedIn. E não se esqueça, se esse conteúdo foi útil para você, se inscreve no nosso canal, dá like no vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tudo bem? A gente se vê muito em breve. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau.